Alô, Estércio! Alô, meu morro de São Carlos! Minha comunidade, eu busco assim, agora é pra valer! Pobra coral, papagaio vintem, bichinho rubro negro não tem pra ninguém. Pobra coral, papagaio vintem, bichinho rubro negro não tem pra ninguém. E o mais amigo que o céu, o céu rasgou, foi como rasgou, na noite que denuncia. O chão de estrelas brilhou nos olhos de um novo dia poesia, a poesia. Enfeitada de luar, enfeitada de luar, encantou, encantou! Obstácio, a paixão, paixão que arde sem parar. É, é, é Mengo Tengo, no meu Tengo é só Flamengo. Um tererê, sou Flamengo até morrer. É Mengo Tengo, é Mengo Tengo, no meu Tengo é só Flamengo. Um tererê, sou Flamengo até morrer. Seis jovens, seis jovens queimadores, fundam um grupo de regatas. Campeão, campeão, o seu destino é ganhar em terra e mar. Fazendo só pode queimar, pode chover. Vou ver, Flá, Flú, Flá, vai esvolver. Jamante negro, fio maravilha. Domingos da guia, cinzinho e pavão. Olha a casela negra! Casela negra! Oba! Corre o tempo no oriá. Será? Será? Será que você lembra como eu lembro o mundial? Que o Zico foi buscar. Somos! Somos! Somos na alegria e na dor. Oh, oh, parabéns pra essa galera. Campeão! Campeão da nova era. Roda, coral! Corre, coral, papagaio, vintém. Sim! Vixe com bruneto, não tem pra ninguém. Alô, desce o bicho! Corre, coral, papagaio, vintém. Vixe com bruneto, não tem pra ninguém. E o anônimo que o céu. O céu rasgou. Ai, como rasgou. Na noite que venucia. Oh, chão de estrelas. Brilhando os olhos. De um novo dia, poesia. A poesia. Enfeitada de luar. Enfeitada de luar. Flamengo. Encontrou está sua paixão. Paixão que arde sem parar. É, 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 é meu botengo. No meu tengo é só Flamengo. Um tererê. Sou Flamengo até morrer. É meu botengo. É meu botengo. No meu tengo é só Flamengo. Um tererê. Sou Flamengo até morrer. Seis jovens. Seis jovens queimadores. Fundam. Fundam um grupo de regatas. Campeão. 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 Seu destino. É ganhar em terra e mar. Fazendo sol. Fazendo sol. Pode queimar. Pode chover. Volver. Flá, flú. Flá, vai esvolver. Jamante negro. Fio maravilha. Domingos da guia. Zizinho e pavão. Para a gazela negra. Gazela negra. Ova. Todo o tempo no oriá. Será? Será? Será que você lembra como eu lembro o mundial? Que o zinco. Que o zinco foi buscar. Somou. Somou. Amor na alegria e na dor. Parabéns. Parabéns pra essa galera. Campeão. Campeão. Campeão da nova era. Cobra Coral. Cobra Coral. Papagaio vintém. Vamos se balançar. E posto assim.